Viver bem é uma arte. Edifício Maria Vitória, em Tambauzinho. Dois apartamentos por andar com 104 metros quadrados. Três suítes sendo uma master. Sala para dois ambientes com varanda. Duas vagas na garagem. E área de lazer entregue e equipada. Aproveite agora as últimas unidades, pagando apenas 15% facilitado, sem entrada até a entrega, antecipada para dezembro de 2014. Construtora Monteiro. Ligue 4009-0200.